Bora então falar do Tubarão primeiro, tá gente? O Tubarãozinho jogou ontem de manhã no Estádio do Café pela primeira partida do Campeonato Paranaense Juniores, Sub-20, ó. Jogada sobrou pro Brandão Santravante, garoto ainda, artilheiro do Campeonato. O Brandão ali com a perna esquerda acabou fazendo uma zero pro Tubarão, o Tubarãozinho, que joga no próximo sábado. O placar foi uma unça, vai ver daqui a pouco o gol do Curitiba, mas sábado que vem, lá no Couto Pereira, é o jogo da grande final. Se empatar, teremos pênaltis, né? O Londrina, é claro, teve oportunidade, saiu na frente, uma zero. E no segundo tempo, acabou tomando o gol de empate. A expectativa era que pelo menos conseguisse o resultado positivo, a vitória, dentro de casa, jogando no Estádio do Café, com um bom público. Deu mais gente do que no jogo contra os jogos profissionais. O horário também é bom. Domingo, 10 horas da manhã, muita criançada, família. Foi muito legal em relação a ver esse Londrina. Ó, toque de bola, ele recebe o Brandão. O Londrina, já o profissional, volta a jogar amanhã, lá em Mirassol, contra a equipe do Mirassol, né? A gente tá deixando os gols aí pra vocês verem, mas, ao mesmo tempo, falando do profissional, do técnico Roberto Fonseca. Ontem, quem foi o técnico aí dos juniores, que trabalhou no lugar do Marcio Santos, que tá suspenso, foi o Roberto Fonseca Jr., que é o filho do Roberto Fonseca, os dois trabalhando aí no Londrina, né? O lançamento aí, bateu cruzado, bateu bem demais, ó. Até o nome diferente do menino aí, é... Eu vou lembrar o nome dele. Acabou fazendo, então, o Wallace, acabou fazendo um gol de empate. A equipe do Curitiba, então, volta a jogar. Pode voltar aqui pra gente. Tubarão volta a jogar no próximo final de semana, contra a equipe do Curitiba, lá na capital, jogo este final da Campeonato Paranaense de Juniores. Já o profissional, como eu disse agora há pouco, joga amanhã, jogo marcado pra equipe, pra Mirassol. Jogo que o Londrina tem que vencer fora de casa, afinal de contas, precisa sair dessa zona do rebaixamento. E vencendo, diminui, né, o número de pontos relacionados ao próximo colocado, que seria a Chapecoense. Então, este é o objetivo do Londrina, vencer. O técnico Roberto Fonseca deve fazer algumas mudanças da equipe considerada titular pro jogo contra a equipe do Mirassol. Londrina, é claro, que tem muita coisa pra rolar. Pode subir um pouquinho, vai lá pro final, que eu quero falar das meninas. Pode mais um pouquinho, Caio, fazendo um favor? Ó, no sábado que vem, vamos ter mais, ó, a partida importante, partida de volta entre Londrina e São José, que acontece no próximo sábado. Esse aí, esse aí que eu tava lendo. Próximo, no próximo sábado, vai ser lá no Nopar do Pisa, futebol de salão, o campeonato brasileiro. Londrina passando pelo São José, as meninas, poderíamos ficar entre os quatro melhores do futebol feminino do Brasil. O jogo tá marcado, então, pra próxima semana. O jogo, a entrada gratuita, às 18 horas, no ginagem lá da Nopar Pisa. Então, é importante, na sexta-feira, a gente vai tentar bater um papo com as meninas, a Jane, técnico, até mesmo com a Wanda, pra falar dessa partida. Primeiro jogo, as meninas do Tubarão, elas empataram lá em São Paulo, em 2x2, e agora tem a grande chance aí, de repente, da classificação para as quartas de finais. Vamos aguardar o que acontece com as meninas também, que estão mandando bem em campo, tá bom? Vamos ver.